Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo para o canal YouTube. Gostaria que vocês se inscrevessem, dessem um joinha. Hoje estamos aqui na Santa Helena, fazendo aqui a festa das crianças. Está aí Dona Sinha, está aí Orlandinha, está aí Elígia. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. Vamos lá de cá, não! Ele está aqui tirando, não pode não. Ei, uma criançada pode se aproximar e dizer também aonde é, não tem problema não. Ei, ô Vera, as crianças podem se aproximar. Entendeu? Só que não pode tocar, só esse que pode tocar. Não pode deixar, vocês podem dizer aonde está. Está aqui, está aqui. Só que não pode nenhum tocar, só ele. Se conseguir. Então está aí a festa das crianças. Hoje todo mundo aqui junto, que todo mundo quer ver. As pessoas conhecidas. Muito longe. Está aí a festa das crianças aqui em Santa Helena. Todo mundo brincando. Todo mundo se divertindo. Muita gente. É a festa das crianças aqui em Santa Helena hoje. Dia de sábado. Vamos ver. Tem um menino aqui. Tem um menino aqui. Já passou. Tem que ver aí como é. Não pode deixar. Aí a brincadeira das crianças. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Não. Eu não vejo nada. Eu não vejo ainda. Eles querem brincar, mas estão tudo aí nervoso. Estão filmando. Estão filmando. Estão filmando. Estão filmando. ali. Vamos filmar os tontos manu agora. Estão filmando ali. Estão filmando ali. Vamos filmar os tontos manu agora. Estão filmando. Estão filmando. Está passando lá. Estão filmando. Esse aqui é o rei. Olha a festa das crianças. Está rolando ali viu. Então está aí a festa das crianças. Todo mundo comemorando. E a chuva chegando. Aja coração. Então. É que eles não estão sabendo. É que eles não estão sabendo. Muita festa. Tem que parar. Aí a festa aí. Para vocês verem. Chuva. De qual é o melhor. Está complicado. Porque está chovendo. E a brincadeira não vai. Continuar. É a festa das crianças. Nossa. Aqui em Santa Helena. Vai para baixo. Vai para baixo. Vai para baixo. Vai para baixo. Vai para lá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Chegue. Isso. Vai aqui. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Aí você fica assim. Tocando. Para ver se ela toca. Aí não. Ela já foi embora. Um. 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 Lantacinho. Um. Tocando. Aропaidia. E aí. A festa das crianças. Pra vocês verem aí, olha, todo mundo comendo, rasgando aí, olha, é a festa das crianças. Olha, o meu menininho, o bichinho tá jogado, meu Deus, oh meu Deus, meu bebezinho. Pegou o lindo, não pegou, não foi pai. Pegou, meu filho, pegou. Não tem ainda não, bora. Já, bora, bora. Já vou pai. Volta, volta, Deus. Já ganhou. Vai, bora, toca, mas do frio, pra não tá com os meninos aqui. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, ó ele chegou, é ele ganhou. Quem ganhou foi ele. Vai, bora, bora. Vai, bora, bora. É, foi, bora. Não tá chovendo, é por isso que a brincadeira tá bem diferente. Agradecemos a dona da casa, a Donacinha, a organizadora Vera. Agradecemos aos colaboradores. Agradecemos também ao Orlando, que ajudou. Ele que veio de tupir com seu filho, agradecemos a ele. E tá aí as meninas brincando, tá aí a brincadeira das crianças. A Mari foi quem ganhou. Então agradecemos a todos que aqui estão presentes. Muita gente aqui, tudo presente, comemorando. A festa das crianças. Aí, vamos puxando a corda aí. Puxa, puxa a corda, puxa a corda. Vem, bora, força. 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 Por enquanto na hora, força. Vai, criançada. Puxa a corda. Valendo aí, tá valendo. As meninas puxando. Toda só tá com cair. Puxa a corda. Eu disse que vai você puxar ela. Puxa a corda, puxa. Puxa a arma, puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Tá aí, puxa a corda. Caixa pro coração. Todo mundo puxa. Não puxa pra lá, não puxa pra cá. Não tem jeito. Tá ganhando, tá ganhando. Vai ganhar aquele, vai ganhar aquele. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Já ganhou. Já ganhou. Diga aí, Orlando. As suas considerações pra essa festa? A consideração é toda de vocês, graças a Deus. É tomar aqui presente e pode contar comigo. Porque deve é. E quando eu tiver com vida, toda a festa que tiver aqui, eu tô presente sem Deus. Tá bom aí. Tá aí a palavra de Orlando. Agradecemos a ele. Agradecemos a ele que ajudou a festa. Deu um loto de coisa. Pra nós comemorar a nossa festa das crianças. Agradecemos aos outros que ajudaram. Aos donos da casa. A Vera que também é organizadora. Agradecemos a todos. E você, Orlando. E um bingo? Como é que vai? Vai ter bingo? Vai. Quanto? Quanto será o dia? Dia 30 tem um bingo. 600 reais do prêmio. 600 reais do prêmio. Dia 30 de... Outubro, não é isso? Entendeu tudo. Não, dia 30 de outubro. Tá aí, Orlando. Valeu. Nós tamo junto. Já convido a população que está presente. E tá todo mundo convidado. Já convido a população que está presente. Dia 30. Meu aniversário. Lá na Vila Cofia. Pronto. A banda show e balança. E tudo dia quinhadinho tá junto com a gente também. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Aí os meninos puxando. Aí os meninos puxando. Bora. Puxando a corda. Puxa a corda. Puxa a corda. Aí a festa das crianças. Todo mundo comemorando. Agradecemos a todos. Que Deus abençoe. Abençoe Vera. Vera diga aí. Diga aí alguma coisa. Agradeça aí. Pra nós terminar logo esse vídeo. Agradecer as pessoas que vieram. As pessoas que doaram as coisas. Não tinham festa. Que eu não tinha condição. Agradecer ao povo de Santa Helena. O povo de Santa Helena. Que ajudou. Os meninos que ajudaram. Não vou falar do nome de todos. Porque senão vai ficar alguém. Chapeado né. E as pessoas que ajudaram. As meninas deram uma coisa. Outro deram outra. Então pode ir na festa. Então valeu. Obrigado Vera. E a gente fica pro próximo. Se Deus quiser. Deus quiser. Obrigado a todos. E agora estou terminando esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Chico e o Aliança. Obrigado. E até o próximo. Se Deus quiser. Até lá.